Galera, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje eu e o Rafa fomos comprar algumas carnes aqui pra casa, porque a gente estávamos sem mistura. E aí compramos algumas no Walmart e fomos num mercadinho mexicano, né, que tem aqui perto de casa, na rua de casa. E compramos algumas carnes lá também, o Rafa vai cortar agora. E eu vou já, antes de, antes eu só comprava e colocava no freezer já pra congelar, mas agora eu vou separar pra ficar mais fácil pra mim. E eu não perder tanta carne como nós estávamos perdendo, né amor? Porque a gente tinha que fazer toda a mistura, sendo que a gente, era uma porção muito grande. Era uma porção muito grande só pra mim e pra ele, que congelasse de novo a gente ia acabar perdendo também. Então eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou e vou mostrar a situação que está no freezer e como vai ficar. Porque eu também tenho feijão que eu vou colocar pra cozinhar, vou fazer tempero, essas coisas. Então bora lá, que eu tô falando antes que a gente comprou no Walmart. Eu sempre compro esse lombo aqui, ele vem dois. E aí eu sempre congelo ele já assim, só que eu vou abrir e vou separar. Porque a gente acaba só comendo um e o outro a gente acaba desperdiçando porque a gente não consegue comer, não é amor? Então eu comprei lombo, peito de frango, que também vem bastante, eu vou separar. E compramos da carne muída, da maior, da bandeja grande, pra mim também separar. Porque essa porção aqui dá pra duas vezes pra fazer. Isso aqui é colchão mole. Estamos em dúvida, na verdade. Tá escrito maciça de renda, eu acho que é colchão duro ou colchão mole. Então a gente comprou, ou o colchão duro ou o colchão mole, vamos saber depois. Eu acho que esse é colchão duro e esse é colchão mole. E compramos quase seis libras de colchão mole. Olha aqui, deu R$5,86. Então quase seis libras. E esse aqui deu o que amor? Deu R$35. Não, esse aqui dá pra uma vez. Não, esse aqui tem muita carne. Ele vai cortar tudo pra vocês e eu vou mostrar quantos saquinhos vai dar. Ele já cortou lá, na verdade. Sim, só que a gente vai cortar no meio, é, porque esse aqui é muito grande. Ó, esse pedaço aqui deu R$7,24. O lombo, que vem em dois, tá R$6,43 no Walmart. Vem, vem em dois. A carne moída, sim, a carne moída eu não tô vendo o preço aqui não, amor, você tá vendo? Eu acho que é R$11,00. A carne moída é R$11,00. E o peito de frango tá R$6,20. Então bora lá fazer isso aqui. Antes eu vou mostrar meu freezer pra vocês também. Tá bem desgordo. Ó, peraí. Tá bem desorganizado. Aqui tem uns picolé aqui jogado. Tem morango congelado. Tem uma polpa de maracuza que a gente comprou no Walmart. Pão de queijo, pão de alho. Gelinho. Tem um negócio que eu passo no rosto. Aí tem gelo. Batata frita. Não, batata frita não. Batata congelada. Batata. Aí aqui tem uma picanha congelada também. Ó, que a gente comprou no mesmo mercado. No meu milagro. E essa picanha saiu por... Ah não, mas essa aqui você comprou duas, né? Esse preço aqui. Comprei duas. É. É que só tem uma. É. Como a gente já fez. Sim, aí não... Então não é esse preço. Tem um pouquinho de camarão aqui que eu tinha comprado. Aqui eu também tenho que fazer esse camarão. Tem uma mistura que eu acho que é carne com batata aqui que eu congelei. Dois potes de sorvete, porque eu gosto de sorvete de fruta e o Rafael gosta desse... O Rafael gosta de qualquer sorvete, na verdade. E tem aqui um monte de hambúrguer que o Cláudio é minha que trabalha com o Rafa deu. Que ele ganhou da irmã Marilu lá da igreja. Ai, vai. Que trabalha no Publix. Que trabalha no Publix, né? Então tem muito hambúrguer aqui. Então também vou separar porque o Rafa também só jogou aqui. Então eu vou dar uma super organizada aqui. E aí eu também comprei esse pacotão de alho aqui pra me fazer tempero. Tem salsinha, coentos, cebolinha, pimentão que eu quero cortar também. Só que eu não vou fazer hoje porque eu creio que sábado eu vou na feira e aí eu quero fazer os temperos tudo junto. Então hoje a gente só vai fazer as misturas mesmo. O Rafa vai começar a cortar ali agora. Separando tudo, separando tudo bonitinho. O colchão duro. O Rafa cortou em pedacinhos pra me fazer carne de panela. O lombo eu pensei que vinha dois, só que eu peguei o temperado e o temperado só veio um. Mas tudo bem, eu cortei no meio. Porque ele é bem grande. O peito de frango deu três saquinhos. Cada saquinho tem dois que tem quatro e um que tem cinco. O bife deu quatro sacos e cada um tem quatro. Quatro bifes. Então deu mais ou menos uns seis pedaços de bife. E a carne moída, como a gente cortou no meio, deu dois. E aí, galera, tudo bem? Dando a continuação aqui no vlog pra vocês. Eu fui na feira. Fui no Walmart e comprei os negócios que eu tenho aqui pra fazer os temperinhos que eu tinha falado pra vocês. E hoje também eu vou fazer um bolo de cenoura. Então eu vou começar fazendo bolo de cenoura. Já vou colocar aqui pra bater pra assar. Enquanto tá assando, eu vou fazendo os temperinhos com vocês. Então bora lá, porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo. E eu quero que o bolo esteja pronto também quando o Rafa chegar do trabalho. Então... Tá aqui. Tá cheirando já. Enquanto termina ali de assar, eu já vou preparar a janta. Eu vou fazer carne com batata. Então a minha carne picada tá aqui. Eu vou usar um maço de cheiro verde, um maço de salsinha. Aqui tem mais ou menos umas três batatas grandes e uma pequenininha. Sal. Uma cebola inteira picada. Quatro dentes de alho. E quatro tomates. Bora lá, porque eu peguei essa receitinha na internet e parece que vai ficar muito gostosa. Só pelos ingredientes aqui que eu separei. Ai meu Deus. Então bora. Galera, o bolo tá quase pronto. Eu vou fazer aqui agora a cobertura. Vou colocar uma colher de manteiga. Vou usar... Eita, peraí. Uma colher de manteiga. Uma xícara de açúcar. Uma xícara de leite. Eu tirei de cima do fogo, porque eu tava fazendo a carne. Uma xícara de leite. E vou usar... Três colheres de chocolate em pó. Bora lá. Um... Dois... Dois. E agora é só mexer. Galera, acabei de tirar o bolo do... Olha isso! Acabei de tirar o bolo do... Forno. E... Eu vou... Nossa! Tá... Perfeito! Eu vou virar ele aqui agora. Enquanto termina a calma. Já tá? Unh SCAAAAA de leite. Eu vou virar ele aqui novo acabei semorsos de... Eu vou virar ele aqui pra casi um dia. Eu vou virar ele aqui avaient nylon, eu vou virar ele aqui também. E o novamente na segunda culturally casada. Eu vão virar ele aqui! Enquanto termina o código? Não é por nada não Mas olha esse bolo Senhor Olha Dentro dele Na hora que eu cortava E caia assim muito chocolate E eu acho que só fiz um pouquinho de calda Só um pouquinho Só esse pedacinho aqui Que ficou sem Mas olha Eu acho que deu certo Vou terminar aqui de fazer A carne com batata Fazer a janta Aqui eu estou fazendo a janta Tá aqui já a carne A batata já cozinhada Eu vou fazer um molho Aqui agora Um tomate Salsinha Cebola E eu já venho mostrar pra vocês Eu comecei a cortar os temperinhos, os legumes E eu percebi que eu não tenho azeite Então Eu não vou fazer como eu tinha planejado De colocar na forminha Que eu pensei em cortar a cebolinha Salsinha Então colocar na forminha Colocar azeite e deixar congelado Mas como eu não tenho Eu não gosto muito de usar óleo Eu não vou fazer com a salsinha Mas eu vou fazer agora Uma pasta de óleo, sal e alho E vou deixar na minha geladeira E eu cortei todos os meus pimentões aqui também Deixei aqui nesse potinho Porque eu uso muito Então essas coisas eu gosto muito de usar E eu estou tentando parar de usar temperos prontos Então eu vou fazer aqui E vou mostrando pra vocês Eu não vou ficar falando passo a passo Porque senão vai ficar muito longo E eu acho que vocês também não vão gostar muito Mas bora Galera, eu terminei Ó Aqui A gente deixou as carnes Mas a gente já usou um bife, né? A gente já fez um bife E hoje eu fiz carne com batata Então eu já tirei dois saquinhos daqui Aqui tem pão de queijo Pão de alho Aí aqui tem alguns gelinhos Esse aqui é morango Aí aqui ficou assim Nosso freezer é muito pequeno Então eu não tenho muito espaço Aqui eu coloquei lombo Aqui eu coloquei frango também Aqui tem alguns hamburgues Que a gente ganhou Aí ali atrás tem os temperinhos que eu fiz hoje Eu não posso colocar nada em cima Porque tá Mole ainda Aí aqui tá toda a salsinha que eu cortei Aqui tem o resto de batata Eu acho Batata Frango, batata Carne moída com batata Não me lembro Aí aqui tem Tá todos os pimentões Aqui tem um tempero que eu fiz com Quento Tomate Cebola E Acho que sal Se eu não me engano Aí aqui tem o que eu fiz Alho Cebola Óleo Sal E Salsinha Aí aqui eu cortei Duas cebolas Grande Cebolinha Quento Tudo picadinho Ali tem algumas carnes Camarão Picanha Batata Pra fritar Aqui tá A cestinha de gelo E aí aqui atrás tem Dois potes de sorvete E tem uma polpa De maracujá Aqui do lado Ficou assim Chegou a hora De cortar esse Bad boy aqui Bad boy Bad boy What you gonna do What you gonna do When they come for you Nossa Finalmente aprendeu Enfim Bora cortar Porque eu não aguento mais Será que vai cair chocolate Meu pedaço é meu né Meu quem fez fui eu Não Meu pedaço é mil Excuse me Segura o troço aqui amor Segura a boleira aí Segura Manda marcha Manda marcha Manda marcha Manda marcha Manda marcha Tem que olhar aqui pro bolso Senão vai cair Nossa Nossa Que pedacinho hein Olha aqui no meio Esse é meu ou é seu? Meu Seu? É Você falou que era meu Não Nossa Meu Deus hein Você é louco hein papai Tá muito Olha isso Nossa Ai 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 ui ui Vou dar mais um pouquinho aqui De chocolate né Que eu tô falando Mais saudável É porque a gente É bem fitness Não Olha ali do lado Ali O copo de coca cola Não mostra Não mostra Não mostra E o Skittles Que ele vai O que? Skittles Que ele vai pegar E vai sentar a bunda Na onde? No sofá Tô mentindo Olha aqui Filma aí É filha Filma Ah depois Ah depois Oh Shut up Vou tampar aqui E vou ir comer Galera, vim aqui terminar o vídeo pra vocês Estou editando E eu vi que não tinha terminado o vídeo Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado O bolo ficou muito bom, né amor A janta tava boa E os temperinhos vão me ajudar muito É uma mão na roda pra mim Vai tipo assim Facilitar muito o meu dia a dia Mas é isso, espero que vocês tenham gostado De ter me acompanhado nesse vlog Não se esqueça de se inscrever Deixar o seu like, comentar aí embaixo Grande beijo Até a próxima, tchau